A Gesiele é mãe do Bernardo, um menino de 5 anos de idade que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos. Antes de ter o diagnóstico sempre é mais difícil, tanto para a família em casa quanto para a escola, porque a gente visa sempre muito a educação dos nossos filhos, né? Então a forma como a gente vem tratando eles, e daí tanto na escola quanto em casa, antes do diagnóstico dele, sim, tinha bastante dificuldade. Atualmente a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Clevelândia atende 25 alunos com autismo. No município há um total de 60 pessoas diagnosticadas com o transtorno. Para garantir um atendimento personalizado a essas crianças, medidas precisavam ser tomadas. Com o objetivo de capacitar os profissionais da educação que fazem o acompanhamento de crianças com autismo, a Administração Municipal de Clevelândia fez o lançamento de um curso de pós-graduação em parceria com a Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente, a Fama. A iniciativa surgiu através do planejamento da Administração Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação e a Faculdade de Fama, com o objetivo de ofertar o curso de pós-graduação para todos os professores da rede municipal de ensino, trazendo aí uma novidade, que é o curso de pós-graduação. A gente fez uma pesquisa e nessa pesquisa tivemos muitos pedidos para falar sobre essa temática do autismo. Ao todo, 60 vagas estão disponíveis para o curso, que tem a duração de 360 horas. O curso de pós-graduação com ênfase no transtorno do espectro autista é destinado a professores, gestores escolares e outros profissionais envolvidos no processo educacional. Em breve, será lançado o edital para inscrições. O curso vai ser dividido em módulos. Então, nesses módulos, inicialmente, será visto a base para o TEA. Então, inicialmente, vai ser visto toda a base, leis, teorias, métodos. Depois vai para um avanço um pouco mais específico ali em trabalhar metodologias, tanto com a parte psicomotora, psicopedagoga e afins. E, por fim, um pouco mais aprofundado em métodos, método ABADA, método TIT, Denver, entre outros. A Fátima é diretora da escola professor Antônio Marcelino Pontes. E, assim que ela soube do curso, já procurou saber mais detalhes. Esse pós veio, assim, para oferecer uma bagagem maior para nós, os professores, para nós termos, assim, mais qualidade no nosso trabalho e para que a gente possa também atender, né, com mais eficácia esse trabalho com a educação especial. Para a mãe do Bernardo, saber sobre a capacitação dos profissionais da educação é uma confirmação de que seu filho estará em boas mãos. Quando eu soube, né, desse projeto que tinha aqui, eu fiquei muito feliz, porque, com certeza, isso irá somar muito, tanto na vida dele, quanto na vida de todas as outras crianças. Porque a gente sabe que a evolução deles tem que andar em conjunto, casa, escola e terapias. Então, nós, como pais, saber que a gente vai estar deixando nossos filhos numa escola, que terá profissionais que estão capacitados para recebê-los, isso é muito gratificante para nós.